Tem uma pergunta aqui no chat, diz assim, o Ministério Público arquivou o processo das pedaladas fiscais de Dilma Rousseff, seis anos depois do impeachment. Eles estão perguntando aqui no chat o que você achou disso, professor? Eu não conheço os fundamentos por via dos quais houve esse arquivamento, mas as pedaladas não eram apenas um problema de ordem contábil fiscal. Nós temos que lembrar que foi em função das tuas anuladas que nós entramos num processo recessivo gravíssimo no país. Foi a recessão mais profunda que o país já viveu, igual, superior, pouco superior àquela que foi vivida no país em 1983, quando houve o arrocho salarial e a dívida externa vultosa. Nós entramos numa recessão de menos 7% do PIB. Isso tudo por quê? Porque houve gastos, houve desmandos fiscais que foram driblados, foram escondidos por via das pedaladas. As pedaladas significavam artifícios contábeis por via dos quais se ludibriava o mundo econômico, os agentes econômicos, de que a situação brasileira era saudável. Quando se descobriu que a situação não era saudável, pelo contrário, o Brasil estava quebrado, os agentes econômicos perderam a confiança e no momento em que se perde a confiança houve a debaque, houve a queda da atividade econômica e com perda de emprego, com miséria, com aumento da inflação, que foi o único benefício do governo Temer com o Meirelles no Ministério da Fazenda, foi segurar. Conseguiu segurar a inflação, conseguiu segurar um pouco o processo de detalheização da nossa economia, foi muito grave. Mas eu creio que, repetindo, que os fatos que atingem o Bolsonaro são muito mais graves, porque são fatos que atingem a nossa sensibilidade, o nosso amor ao próximo, nossa consideração para com o outro, é muito mais grave. Professor, a presidente do PT, Glaise Hoffman, comemorou ontem o seu apoio ao ex-presidente Lula, ela disse assim, abre aspas, várias pessoas que participaram do impeachment da ex-presidente Dilma avaliam que aquilo foi um erro, que teve problemas ligados à democracia. E aí ela disse ver no seu apoio o reconhecimento de que é preciso reconstruir o que foi destruído. Aqui no chat tem algumas pessoas falando, pergunta ao professor se ele acha mesmo que foi um erro, se ele pediu desculpas para Dilma, se ele achou que a Dilma é inocente. O que o senhor diria para essas pessoas, professor? Essa é a opinião da Glaise Hoffman, não é a minha opinião. O fato de eu estar apoiando o Lula agora não quer dizer que eu desconheça todos os erros que foram praticados, todos os demandos, toda a corrupção na Petrobras, todo o aparelhamento do Estado, de forma nenhuma. Estou dizendo que a opção é em função de uma situação específica, muito grave, de um dilema difícil neste momento. Em momento nenhum eu disse que há um, ou me arrependo do que foi apresentado contra a Dilma. Isso é uma interpretação livre da presidente do PT. O que eu quero dizer é que o fato de não desconhecer os erros não quer dizer que eu não possa conhecer as virtudes que tem o PT hoje, ou tem o Lula, acima dos desmandos que tem o Bolsonaro. Nós estamos num processo quase que plebiscitário, de decisão entre A e B, e precisa saber aquele que é menos nocivo. Exatamente o que eu tenho dito, a bússola nossa deve ser agora, nesse instante, crucial, a bússola de dizer o que nós não queremos, o que nos atingirá mais gravemente. Mas, de forma nenhuma, eu acho que... Eu não votei em Bolsonaro, evidente, eu já tinha artigos contra Bolsonaro em 2018. Aliás, eu contestei o Bolsonaro no Senado, durante o impeachment. Quando eu falei no Senado a primeira vez, depois do julgamento na Câmara, minha primeira manifestação foi de solidariedade às vítimas da tortura, e contrapondo ao voto do Bolsonaro, dizendo que o impeachment não podia servir de palco para se elogiar um torturador. Eu fui presidente da Comissão de Mortes Aparecidas Políticos durante seis anos, apurando a responsabilidade do Estado com a tortura e a morte de pessoas durante a ditadura, nas delegacias de polícia e nos quartéis. Portanto, é inalimissível para mim o que Bolsonaro falou acerca de Dilma. Ele é um... Por isso que eu digo que é uma pessoa perversa, que elogia o Major Lustra, que diz que seu livro de cabeceira é o livro do Major Lustra, que elege o Major Lustra como um herói nacional. Então, eu votei... Eu anulei meu voto. Acho que o meu erro foi ter anulado o voto. Eu devia ter votado no Haddad, porque as minhas previsões negativas quanto ao Bolsonaro foram poucas perto daquilo que a realidade, infelizmente, demonstrou. Mas, de jeito nenhum, estou dizendo que houve um erro com relação a Dilma. É o que eu digo que o PT elegeu o Bolsonaro. O PT, também com o seu sectarismo, suas posições radicais de multa política, não radicais de esquerda, nada disso. O PT não tem nada a ver com o comunismo, com o Venezuela, mas é tudo invencionismo de fake news. O que importa é que, realmente, ele criou um clima de antagonismo. E a corrupção que lavrou foi muito grave também. Mas isso não quer dizer que haja qualquer recuo quanto a isso. Aliás, lembrar que a Ordem dos Advogados do Brasil propôs, também, igualmente, uma petição de impeachment. E a minha discussão com o Janaína Pascoal, naquela época, aquilo que pretendia deixar para a Ordem dos Advogados, promover o pedido de impeachment. Não nós dois, o Iélio Bicudo, pessoalmente, achava que tinha que ser uma atitude institucional. Mas não acho que foi erro. Tanto que o governo Michel Temer teve uma virtude, que foi dar um conserto, dar o teto de gastos, um conserto no processo de deterioração da nossa economia. Professor, tem muitas questões que foram judicializadas, né, nesses últimos quatro anos. E a gente se deparou com esses sigilos que o presidente impõe. Tem agora, os jornais falam de um caso envolvendo o filho mais novo do presidente, que teria feito reuniões numa secretaria de Estado, mas que não pode contar quem que participou da reunião, se ele entrou ou não entrou no prédio, sendo que era um prédio público. E aí as pessoas põem sigilo em cima do que deveria ter transparência, que é também um indício de que a nossa democracia está em risco. Eu queria entender, do ponto de vista jurídico, se, por um acaso, o presidente Lula vencer as eleições, como indicam as pesquisas, se ele pode quebrar esses sigilos que o presidente Jair Bolsonaro vem impondo algumas questões? Sim. Na verdade, Emília, veja, isso não é sigilo, isso é censura. Isso é o contrário da democracia, é isso que nós não queremos, a falta de transparência. O presidente e sua trupe normalmente banalizam tudo que é grave a seu respeito. Normalizam. Como o presidente chegou, o que é demais? Ele chega a dizer assim, o que tem demais pagar com dinheiro vivo? Como com o que tem demais? Você está inacreditável, ele diz, olha, com cara de pau, desculpe a expressão, o que tem demais pagar com dinheiro vivo? Tem demais que pagar com dinheiro vivo é porque não se tem origem desse dinheiro e se constitui efetivamente num indício grave de lavagem de dinheiro. É isso que tem. E ele perguntou o que tem demais. O filho dele vai com uma titular de uma empresa de eventos, ter reuniões da Secretaria de Esportes de Brasília e isso vira sigilo. Quer dizer, não é sigilo, é censura. Isso é censura. E que, evidentemente, pode ser levantado, aliás, a Justiça já levantou, a Justiça Federal já levantou o sigilo com relação a essas conversações do filho do presidente com a Secretaria de Esportes do Distrito Federal. Não tem motivo, não tem razão nenhuma não estar se preservando nenhuma questão de segurança do país para manter sigilo quanto as andanças do seu quarto filho. Isso é censura. É isso que nós não queremos. E, professor, o que pode acontecer com o presidente Jair Bolsonaro se ele não se reeleger? Ele pode ser preso pelos crimes que ele cometeu, por esses crimes que até você lista ali no pedido de impeachment? Eu não sei se ele vai ser preso ou não vai ser preso, mas que ele deveria ser processado. Por quê? Porque há uma falha nos órgãos de controle, seja da Câmara, seja do Procurador-Geral da República, que minimizam todos os fatos que são atribuídos ao Bolsonaro. E, no momento em que ele deixa de ser presidente, ele perde o foro privilegiado e essas questões todas passam para a primeira instância onde haverá liberdade de ação do Ministério Público para a apreciação efetiva da responsabilidade. Isso, sim. O que haverá, sim, será uma análise imparcial por parte do Ministério Público sem conotação política. Maravilha. Professor, a gente já está encerrando, mas eu quero mostrar uma declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. a gente tem a nota dele aí para mostrar. Ele disse, olha, FHC devem de voto pró-democracia nas eleições. Como é do conhecimento público, tenho idade avançada, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral. Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade. Defende direitos iguais para todos, independentemente de raça, gênero e orientação sexual. Se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional. Professor, você que foi ministro desse ex-presidente, de quem você acha que ele está falando? Pois é. E tem um ponto ali muito importante que eu destacaria também, que é a defesa do meio ambiente. Ali já define, né? Mais que tudo, quem é o candidato que está comprometido, que compromete com o meio ambiente, e o candidato que defende o avanço de invasores na Amazônia, que desmobiliza o Ibama, que permite que haja atuação contra as populações indígenas, é isso que nós não queremos. É isso que o Fernando Henrique também não quer. Ele está dizendo muito claramente o que ele quer. E se vê que tudo que ele diz que quer, ele não ocorrerá se Bolsonaro for reeleito. Então, o Fernando Henrique tomou posição. Não declarou abertamente o nome de quem ele apoia, mas deixou bem claro que não é Bolsonaro que se enquadra nos valores que ele defende. Pois é. A gente tem um tweet aqui do jornalista Bernardo Melo Franco sobre essa nota do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vamos mostrar, Giba? Ele colocou traduzindo o tucanês, porque tem sempre essa brincadeira em cima das falas do presidente Fernando Henrique Cardoso que o tucanês fica em cima do muro e não fala com todas as letras quem ele está apoiando. Aí o Bernardo Melo Franco colocou essa foto como uma tradução bem-humorada da nota do presidente Fernando Henrique Cardoso. Olha, professor, tem muita gente perguntando aqui no chat como vai a sua relação com Janaína Pascoal. Há muito tempo não ver o Janaína, foi minha aluna, foi minha orientanda, mas acho que eu não concordo com quase nada do que ela tem atuado politicamente. Desde o impeachment nós tivemos divergências políticas, o que não impede que eu tenha respeito acadêmico e pelos trabalhos que ela realizou como professora é uma boa professora estimada pelos alunos, mas no plano político nós temos distâncias bem consideráveis. Tá certo. Ó, tem um comentário aqui do Correligionários Del Tiempo, que é membro aqui do canal, ele fala assim, ao invés de criticar deveriam apoiar um gesto desse tipo. Ninguém está criticando, nós estamos conversando aqui com o professor, não sei se no chat tem alguém criticando. Um homem com tamanha experiência e história apoiando alguém que ele claramente não admira em prol de uma sociedade menos doentia. É isso aí, professor. Eu estou muito feliz de você ter entrado aqui na live com a gente, conversado. Tá bom. Parabéns, então. Muito obrigada, professor. Obrigado. 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 Obrigado.